E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar! A Hyundai divulgou a tabela de preços de setembro e colocou na tabela o novo Creta. Vou falar dele e do Creta antigo também. Então pessoal, continuação ao vídeo anterior e eu vou falar agora neste vídeo das versões do Creta com isenção para pessoa com deficiência. Vocês sabem que o Creta lançou este mês passado, se não me engano, o novo Creta e está chegando agora às concessionárias. Já está na concessionária, já está disponível para venda. O Creta com esse visual polêmico, né? Essa lanterna na frente dividida, a lanterna traseira também cheia de ângulos. Então pessoal, a Hyundai divulgou os valores do HB20, HB20S, HB20X, com isenção de IPI, com isenção de IPI e CMS e colocou na tabela o novo Creta. Vamos ver como está? Então é isso aí pessoal, está aí na tela para vocês os valores do novo Creta com isenção UE. Mas se você olhar nos preços, tem ali o preço sem isenção e preço com isenção, tem até de IPI e CMS, Nana, 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 Nana está aparecendo a música, né? Depois tem ali embaixo, somente isenção de IPI. Tem os preços sem isenção e preço com isenção de IPI. Nana, 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 deve ser não, né? Não, 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 não. Ou seja, a Hyundai não disponibilizou o novo Creta com isenção de IPI. Olhando pelos preços ali, 111, 190, 124, 190 tem um preço que chama atenção 140, 190 passa 190 reais do teto de isenção de IPI na versão Platinum e a versão Ultimate com motor 2.0 152 mil ele já passa muito do limite de isenção de IPI mas as duas primeiras versões Comfort Limited deveriam entrar não é? mas não entraram eu não sei porque que as montadoras fazem essa diferenciação de não colocar modelos para pessoa com deficiência com isenção porque eles estão abaixo do limite porque que não tem isenção eu já perguntei para algumas pessoas alguns especialistas e muitos dizem que a montadora não tem política de preços para a PCD que ela pode escolher mas é engraçado que na lei 8989 de isenção de IPI não fala que são modelos que a montadora quer fala que os modelos tem que custar até 140 mil é só o que aparece na lei 8989 que é isenção de IPI estou falando só do IPI nem estou falando do ICMS então por que que se na lei tem só o limite de valor que é um critério as montadoras não disponibilizam todos os modelos abaixo desse valor eu não sei dizer eu estou pesquisando ainda eu queria muito ter mais condições de chegar as pessoas que decidem para questionar por que que não tem eu tenho eu tenho meus contatos as montadoras tenho meus contatos alguns deputados aí estou perguntando mas ninguém sabe me responder se você souber se você souber alguém que sabe manda nos comentários aqui que eu faço uma live com você se você souber mesmo me convencer que você sabe eu faço uma live com quem tiver essa resposta por que as montadoras não colocam todos os modelos abaixo do limite olha que eu já perguntei para muitos especialistas o Bacarelli eu perguntei para advogados também o Dr. Marcos a galera que eu converso aqui o Rodrigo da reação eles não sabem dizer por que que a montadora só coloca aqueles modelos algumas montadoras que eu questionei a Fiat foi uma delas disseram que alguns modelos lá que estavam dentro do limite ia ser descontinuado não me convenceu não vai tirar todos os modelos do Cromes entendeu outra montadora acho que foi a Volkswagen foi a Volkswagen que falou que a modelo o modelo Sense que o pessoal queria saber por que não tem isenção ele não está sendo produzido então está vendendo para o público em geral o Sense mas só versões de estoque por isso que não tem o preço para a IPI essa explicação me convenceu porque a venda direta você faz o pedido para a fábrica a fábrica produz você não está produzindo mais esse modelo não tem como a gente pedir mas o resto não me convenceu e eu não concordo com isso enfim vou passar agora para vocês os valores do antigo Creta que também está sendo vendido com isenção de IPI e essa aí é a tabela do antigo Creta ele tem ali a versão única Action com dois códigos diferentes eu tentei entender o porquê desses códigos já que é uma versão única foi para o site lá da montadora e não tem explicação tem essa diferença aí 101.0.90 e tem isenção de IPI apenas na versão mais barata 99.290 por 88.368.10 e a versão mais cara de 101.0.90 por 89.970.10 isso no preto sólido que é a pintura mais barata e esse Creta tem um motor 1.6 130 cavalos e câmbio automático de 6 velocidades e vem com rádio Blue Audio é um rádio integrado com bluetooth essa coisa toda aí mas é só um rádio não vem com mídia ele vem bem basicão então essa aí é um carro basicão com uma carroceria antiga que vai ter o maior desvalorização e tem uma diferença de 11% apenas para a pessoa com deficiência de 99.000 nossa cara toda vez que eu falo o preço de carro eu assusto por 88.368 para a pessoa com deficiência com isenção de IPI 11% de desconto pô pessoal é dose é um carro desse aí no modelo antigo que está vendendo aí só para não ficar exacerbadamente caro como é o outro o outro tem valores a partir de 111.000 esse aí custa 100.000 o que vem nele rádio putz está difícil comprar carro no Brasil vale a pena comprar um Creta eu para mim não vale me fala nos comentários o que você acha eu não pago 88.000 num carro com a carroceria antiga que vem com rádio de jeito nenhum eu prefiro comprar um usado aí sim eu nunca fui defensor de usado eu sempre acho que vale a pena você pagar um zero quilômetro por causa da confiança que você tem no carro ainda acho que é fundamental para a pessoa com deficiência mas não tem jeito o que eu vou fazer tem que andar com o carro usado o carro velho fica arrumando o carro o carro está na oficina dica de passagem mas pô complicado né galera é isso aí esse aí é o valor do Creta com isenção de IPI para a pessoa com deficiência espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu fico triste de fazer esse tipo de vídeo eu queria estar dando valores melhores para vocês está dando valor com isenção de IPI e CMS devia ter um teto melhor para a gente a gente precisa disso sem necessidade e não tem ainda tem gente falar que PCD é rico que compra esses carros ai cara não aguento essas coisas não vou entrar nessa seara não mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo um vídeo informativo do Creta me digam o que vocês acham nos comentários por que a dona Hyundai não libera isso daí me ajudem a entender essa parada e vamos que vamos pessoal vamos para cima que a gente tem que melhorar essa situação para nós não deixe de dar o like para ajudar o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo Música 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 Música